Música Moradores do bairro Portal da Amazônia e Residencial Jequitibá realizaram manifestação na manhã desta segunda-feira. A comunidade exige melhores condições de infraestrutura, iluminação pública e transporte coletivo. Uma manifestação bastante tímida, mas que só tinha o objetivo de fazer um alerta às autoridades. Assim, os moradores do Portal da Amazônia e Residencial Jequitibá denominaram o movimento realizado na manhã desta segunda-feira. Segundo os populares, a insatisfação foi originada por esse buraco, que há quatro meses aumenta de largura e profundidade. O problema já causou o acidente, como relata esta moradora. Não tinha sinalização e até o pau que estava lá no buraco foi tirado. Aí a mina vinha descendo de bicicleta, bateu no buraco, capotou, foi entre a vida e a morte para o pronto-socorro. Os manifestantes temem ainda que a erosão provocada no local se espalhe a ponto de isolar totalmente quem mora no Residencial Jequitibá. Este motorista também lembra que o buraco pode causar acidentes a quem transita no local e não sabe do problema. Nos períodos chuvosos, acontece a alagação, cobre a rua e atrapalha muito a nossa visibilidade. Eu, como já conheço, sou motorista da linha, sei onde é que está o buraco, mas as pessoas que não conhecem correm o risco de sofrer um acidente. Nós não sabemos se é aqui a responsabilidade do SEAB, da IP ou se é da Prefeitura. Nós estamos perdidos aqui em questão dessas pessoas. Então nós queremos saber agora, por parte das autoridades competentes, quem vai tomar providência desse buraco antes que morra alguém. O caso já foi denunciado à Prefeitura, mas sem solução causou o revide dos moradores, que agora reclamam da falta de redutores de velocidade na rua, iluminação pública e problemas no transporte coletivo. Os manifestantes querem que as reivindicações sejam atendidas em no máximo 15 dias. Se isso não acontecer, os moradores prometem fechar o acesso principal dessa comunidade, a Estrada do Calafate. A Estrada do Calafate.